Bem-vindo a mais um vídeo da Escola de E-Commerce. Eu sou o Antônio Orleto e neste vídeo eu vou te explicar o que é um SKU, para que ele serve e como criar os seus SKUs. Resumindo de forma rápida e prática, um código SKU nada mais é do que um código de identificação único que agiliza muito os processos de separação e organização dos produtos. Basicamente, o código SKU é uma abreviação do nome do produto com detalhes e características específicas dele. A sigla SKU significa Stock Keeping Unit, que em uma tradução pode ser interpretada como unidade de manutenção do estoque. E esse termo é conhecido mundialmente na área de logística. Esse código é muito utilizado para separar os produtos por características únicas, como modelo, cor, tamanho, entre outras variantes. O código SKU vem sendo adotado cada vez mais por todo tipo de comércio, mas principalmente no comércio eletrônico, pois evita falhas de envio e ajuda a controlar o volume de estoque. Até mesmo os marketplaces vêm solicitando o código SKU no cadastro do produto, pois quando a venda ocorre, você faz a impressão da etiqueta de envio e o SKU do produto vem impresso na etiqueta, que ajuda muito na identificação do produto correto pela equipe de expedição e minimiza os erros de separação e envio. E apenas um ponto de atenção antes de ensinar a criar um código SKU. Muitas pessoas confundem o código SKU com o código EAN, que é um outro tipo de código que é muito importante e com outra finalidade. Eu recomendo você também entender sobre o código EAN, pois ele ajuda na relevância dos anúncios nos marketplaces. Então, eu vou deixar um card aqui em cima, com a indicação de um vídeo sobre o código EAN e também vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. O código SKU pode ser formado por letras e números para identificar o produto da melhor forma e do modo mais eficiente. A partir do SKU, também é possível distinguir variantes do mesmo produto, além de facilitar a busca do produto no sistema, facilitando a localização física do produto. Primeiramente, você deve definir as variantes de determinado modelo de produto e depois criar um código de letras e números únicos que define e diferencia um produto do outro. Vamos usar como exemplo smartphones de uma mesma marca, com especificações e cores diferentes. Por exemplo, iPhone 13 Pro Azul Sierra 128GB. O SKU desse produto poderia ser definido basicamente como I da marca iPhone, 13P do modelo 13 Pro, AS da cor Azul Sierra e 128 da quantidade de armazenamento de 128GB. Agora, um outro exemplo de um outro modelo. iPhone 13 Pro Prata 256GB. O SKU desse produto poderia ser basicamente I 13P P 256GB. Mais um exemplo, iPhone 13 Pro Max Azul Sierra 128GB. O SKU dele poderia ser basicamente I 13P M AS 128GB. Esses códigos não precisam ter o mesmo número de caracteres, mas é importante ter as características do produto abreviadas em seu conteúdo. Então, vamos só reforçar como foram gerados esses códigos para que você não fique com nenhuma dúvida depois desse vídeo. Nome do produto, iPhone 13 Pro Max Azul Sierra 128GB. Código SKU I 13P M AS 128GB. I de iPhone 13 do modelo 13, P do modelo Pro, M do modelo Max, A de azul, S de Sierra e 128GB. A quantidade de armazenamento de 128GB. Como visto no exemplo, separamos o código por cada informação que tem o nome do produto, encurtando o nome e sendo possível a identificação do mesmo produto. Mas para ir mais além, todos os iPhone 13 Pro Max de 128GB possuem o mesmo código de barras, o mesmo código EAN, e sem o código SKU, seria impossível identificar a cordênis em um sistema. Um outro exemplo é uma loja de componentes eletrônicos, na qual existem dois componentes com a mesma aparência física, mas com características diferentes. A identificação pelo SKU é fundamental e facilita identificá-los. Os SKUs são ideais para e-commerce e servem para organizar e simplificar principalmente a logística da empresa. Afinal, identificar e distinguir produtos e suas variadas características em menos tempo é uma grande vantagem. Sem esquecer que o uso correto do SKU também ajuda a controlar o estoque da empresa e evitar erros na hora de separar os pedidos dos clientes. Já ficou claro no decorrer do vídeo para que serve e como funciona o código SKU, além de como eles podem ser utilizados na sua loja. Agora eu vou ressaltar as vantagens de usar o código SKU de forma correta. Controle de estoque, usar o código SKU facilitará tomar conhecimento de quantas unidades você tem de cada produto com características únicas. Diferentemente do código EAN, que fornecerá somente o número total de produtos que você tem do mesmo modelo. Organização do seu estoque. Você poderá usar os códigos SKU para arrumar o seu estoque de forma mais organizada, separando não só por modelo, mas também por características específicas de cada produto. Agilidade para a busca no sistema. Pelo código de barras, código EAN, você consegue buscar um modelo do produto determinado, mas não consegue saber quais são os detalhes daquele produto. Já pelo SKU, você pode separar aquele modelo de produto por suas características e agilizar a sua busca no sistema. Agilidade na separação. Eu vou usar um exemplo aqui de uma caneca. Na sua loja, você poderá ter várias canecas do mesmo modelo, porém com estampas e cores diferentes. Vamos supor que um cliente pediu a caneca vermelha com estampa de um coração. Então, você poderá criar um código SKU como este. C-A-N, V-E-R, C-O-R. C-A-N, de caneca. V-E-R, de vermelho. E C-O-R, de coração, que facilitará a localização daquele produto em específico. Facilita a identificação do produto. Identificar o produto com facilidade é até uma forma mais fácil de saber qual vende mais e qual vende menos. Saber identificar corretamente a sua curva ABC é fundamental. Continuando com o exemplo das canecas, o produto do SKU, C-A-N, R-O-S, C-R-O, vende mais de um modelo com SKU. C-A-N, V-E-R, C-O-R. Porém, as duas canecas são de um único modelo que tem o mesmo código de barras, o mesmo código E-R. Porém, eles possuem especificações diferentes que são identificadas apenas pelo código SKU. Pronto, agora você já tem todas as informações que precisa para criar os códigos SKU dos seus produtos. Gostou do conteúdo? Então já deixa o seu like aqui no vídeo e já clica para se inscrever aqui no nosso canal para receber mais conteúdos como este. E se você estiver engajado ou engajada com o sucesso do seu negócio e quiser aprender mais sobre e-commerce e marketing digital, bora dar aquela maratonada nos vídeos aqui do canal da escola. Um grande abraço e boas vendas!